Amanda, tu comprasse um iPhone? Amor, comprei no teu cartão. Olha pra isso. 14 Pro Max, meu amor. 14 Pro Max? 14 Pro Max, comprei as capinhas aqui também. Por que? Como assim, Amanda? Não tô entendendo. Não, porque assim, eu sei que tu é um homem muito fiel. Sim, com certeza. Muito fiel. Com certeza. Sendo que eu peguei teu celular ontem e eu vi que tu tinha curtido uma foto de uma mulher, Nathanael, que eu nunca vi na minha vida. Aí eu disse, rapaz, por que Nathanael curtiu? Ela tirou uma foto do espelho. Um quê? Um iPhone 14 Pro Max. Eu disse, por isso que meu marido curtiu a foto dela. Eu sabia, amor, que tu não ia comprar pra mim, né? Porque tu curtiu a foto dela, né? E tu acredita que tu já ia comprar. Aí eu peguei o teu cartão e comprei o meu novo celular, porque eu tava precisando, né, amor? Mas tu nem parcelou? Não, amor, você tem dinheiro. Se a gente tiver um telefone, né? Eu tava bem. Não, amor, você tem que ver. Eu vou te gritar.